Carino de Vaz, Salvador, e Carnaval, Carnaval do Deus! Carino de Vaz, Salvador, e 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 Carnaval do Deus! dia que nãoにな e tal quando hoje o dia temumbledore não sougento é nacional é um breakthrough é um breakthrough é um breakthrough é um breakthrough E está chegando o momento especial, onde o nosso presidente vai subir a família sagrada para pedir ao senhor do confio, muita paz nessa Bahia, muita paz nesse Brasil e muita sabedoria para trazer de volta o sofrido e a alegria dos brasileiros e o meu presidente Lula! E o meu presidente Lula! Amém. 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 Amém.